Olá pessoal, vamos aqui para a nossa aula lasanha maravilhosa de presunto e queijo aí aqui estão os ingredientes, o macarrão, duas caixas de molho de tomate tem 520 cada caixa uma caixa de creme de leite, cebola, alho, é a gosto, quantidade que vocês quiserem mais ou menos uns dois dentes, uma meia cebola grande ou até uma cebola pequena, depende de cada um o sal, o presunto e o queijo eu vou pegar aqui que eu vou mostrar para vocês com o que eu fiz com ele, já ralei, ele não está fatiado aqui é 800 gramas de cada um, está raladinho, olha que lindo cheirosão, 800 gramas de presunto e 800 gramas de queijo então agora eu vou ali para a panela que eu vou fazer no molho vou pular ele para dourar, como eu gosto de bastante alho então eu coloquei ele em cerca de uns 4 dentes raladinho, picadinho, do jeito que você fizer aqui eu já vou colocar o sal eu coloquei o sal, eu coloquei duas colherinhas de café mas é a gosto, tem gente que gosta de mais sal tem gente que gosta de menos sal, como o presunto é muito salgado então eu acho que duas colherinhas daquela lá é relativamente ótimo eu vou colocar aqui também uma colherinha de louco, peraí, eu tinha colocado ali um fio de óleo mas pode colocar azeite também, no meu aqui eu coloquei bem pouquinho óleo, peraí que eu vou dar uma tombadinha para vocês verem e depois eu vou colocar um fiozinho de azeite quando o molho já estiver praticamente finalizado mas isso aí é uma questão de ser a gosto mesmo, tá? ó, bem pouquinho, tá vendo? Só para fritar o alho eu vou dar uma desligada para não fazer muita bagunça na minha cozinha que é assim que eu faço aqui vai entrar a cebola agora, tá? tem pessoas que fritam a cebola antes e o alho depois, mas eu prefiro assim aí você coloca a cebola, a cebola é a gosto, tá? eu vou usar umas duas colheres também a minha cebola está ralada pode ser ralada, processada a panela está desligada, olha como ela é maravilhosa ó, totalmente desligada, olha gente que show que é essa panela e ali nós vamos colocar nosso molho, tá? peraí que eu não gosto de... esse papo, esse palho com os azulejos, não aqui eu já vou ligar de novo vou usar agora um pouco de páprica mas esse é a gosto, tá gente? uma colherinha dessa aqui, ó a minha também é um pouquinho mas tem a picante também essa aqui é doce quem quiser pimenta pode pôr também, tá? quem quiser pimenta calabresa vamos mexer ele vai dar uma fervida aqui e depois eu vou acrescentar aqui mais ou menos um copo de água para cozinhar bem essa cebola desmanchar bem esse temperinho aqui ele ficar bem saboroso bem apurado, tá? eu já até deixei aquecer ele e nesse copo de água que você põe talvez você possa colocar um pouco mais um pouco menos vai depender um pouco da textura dele aqui você gosta dele mais grossinho, mais ralinho e esse aqui a gente vai fazer só isso mesmo, tá gente? eu vou abaixar o fogo e deixar ele fervendo deixa ele abrir fervura e vou abaixar daqui bom gente, ali já ferveu uma água vou colocar um pouco dela aqui eu prefiro colocar quente que adianta o processo ele tá bem grossão, mas a gente vai dar uma cozinhada nesse pessoal aqui ó, coloquei mais ou menos um copo e agora a gente vai deixar fervendo no fogo baixo por uns 10 a 15 minutos aí eu volto mostrando pra vocês ó pessoal, o molho já ferveu ali ó, tá com uma textura bem boa eu não tinha colocado ainda o orégano agora eu vou pôr umas duas colherinhas de orégano mas é a gosto, mas fica especial é sempre bom colocar e agora, deixa aqui no fogo baixo nós vamos colocar o creme de leite, tá? vamos colocando e mexendo assim uma caixinha de creme de leite tem gente que não gosta se você não gostar, não coloque mas eu acho que o creme de leite dá uma suavizada no molho e fica muito gostoso, tá? então é legal colocar agora a gente só vai misturar e já vai montar a lasanha, tá? aí nessa hora já não vai ferver mais, ó olha isso se você quiser ele mais grossinho deixa aquela parte do molho vermelho ferver um pouco mais mas eu acho que assim é o ideal porque ali nós temos 400 gramas de macarrão, né? então nós vamos intercalar isso aqui nas camadas vai ser uma mega lasanha de domingo, tá gente? ó aqui eu coloquei a água fervendo eu vou deixando lá no fogão fervendo mais que à medida que ela for esfriando eu vou substituindo ela e eu vou mergulhando ela ali e vou passando ela para o tabuleiro porque isso vai diminuir muito o tempo de forno dela, tá? eu vou deixar ela aqui rapidamente tá queimando a mão e eu já vou pôr um pouco de molho aqui na minha assadeira primeiro a camadinha de molho eu gosto muito de montar lasanha em assadeira de alumínio porque a de vidro não tem nada contra quem tiver de vidro e usa mas eu acho que o calor dela é tão intenso que ela acaba é... fica aquela lasanha mais desidratada assim, sabe? é que nós vamos colocar nessa camadinha ela fica só assim, ó ela fica maleável assim é só o tempo de deixar ali uns dois minutinhos assim nem isso você viu que ela ficou molinha assim você consegue mexer, você coloca lá porque se você colocar aquele macarrão ali vai demorar muito para cozinhar, gente vai perder muito tempo então eu vou fazer essa primeira camada aqui mostrando para vocês depois eu vou voltar mostrando ela toda montada, tá? então não vai ficar um vídeo muito longo mais um pouquinho de macarrão sempre assim, olha que você vê que esfriou que não está mais amolecendo aí você deixa ali uma leiteirinha com uma água e vai trocando aí nós vamos fazer outra camadinha aqui nós vamos ter que cortar, né? para caber ali, fechar porque não vai caber ali inteira depende da assadeira é isso, né? até para rasgar com a mão e agora nós vamos colocar ali vou colocar aqui como eu já pus o molho embaixo então eu não vou colocar nessa primeira aqui normalmente eu não ponho mesmo não, tá? mas aí é a gosto se você quiser pôr o molho você põe mais um pouco de molho embaixo desse presunto eu não vou pôr porque já tem embaixo aí você vai dividindo aí os seus frios ó, gente, agora eu vou voltar montando o contrário a primeira eu pus assim agora eu vou colocar assim para na hora que você for cortar ela ela não desmanchar não vem aquelas lâminas um em cima da outra, sabe? aí nós vamos colocar assim agora nessa camada aí nós vamos colocar o molho ali na massinha, tá? aqui embaixo, como eu falei por ser a primeira eu não coloco mesmo ó, nossa lasanha tá montadinha já agora nós vamos jogar um pouquinho de orégano por cima opcional, mas é bom jogar e nós vamos levar ela para o forno 180 graus cerca de uns 10 minutinhos ou até isso aqui gratinar vai depender de cada forno e agora eu vou levar ela para o forno e vou voltar mostrando para vocês, tá bom? que maravilha, ficou pronto agora nós vamos cortar ela ficou 15 minutos, tá gente? mas vai depender de cada forno lembrando que esse macarrão aqui ele já foi pré-cozido antes na água fervendo, tá? o que encurta muito tempo a minha mussarela aqui é meia boca essa mussarela não deixou a desejar mas olha isso ainda vou pegar a minha nox tá muito quente ainda vou pegar a minha nox senão vai destroçar não vou conseguir tirar daqui ó olha olha isso tá muito quente deixa eu pegar aqui assim o queijinho o queijo grudou na minha mão aqui, ó nossa agora eu vou provar essa aqui que tá mais frio humm 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 nossa delícia ó mega lasanha para a família toda eu não aguento pegar isso aqui ai humm ó tá queimando o dedo humm vou encher a boca aqui tá passando a peito ó esse foi o vídeo de hoje uma mega lasanha para o domingo eu vou falar por aqui comendo um beijo pra todo mundo que vocês façam aí até o próximo vídeo tchau, tchau